Mulher, Bob Marley tá rolando lá no beco da favela Vé de saia sem calcinha, hoje rola social 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 A minha patina tcheta do pau Design secos e goziola fosca A minha patina tcheta do pau Design secos e goziola fosca A minha patina tcheta do pau Design secos e goziola fosca A minha patina tcheta do pau Design secos e goziola fosca A minha patina tcheta do pau Design secos e goziola fosca Oh, 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 oh